Cat Comics são o máximo, você sempre acha que vai acontecer alguma coisa, mas no final tudo muda. Mas o que é isso, Jorge? Elementar, meu caro amigo, demasiadamente bronzeado, eu e Bob aqui estamos à procura do mistério do professor que dorme. Sim, e o que vocês encontraram até agora? Bom, nós fomos procurar computadores ali na coxia, mas infelizmente descobrimos que não há computadores na coxia. Não. Então tivemos a brilhante ideia de usar o meu celular para pesquisar na internet. Sim, e aí? Aí nós descobrimos uma informação muito importante. Muito importante. O meu celular está sem bateria. Então usamos o do Bob. Sim. E? E nós, depois de muito rastrearmos e procurarmos uma chave para o problema, chegamos a uma esclarecedora conclusão. Que seria? O meu celular não tem internet. Ah, então vocês não descobriram nada. Não descobrimos nada agora, senhor. Mas você pode confiar que eu vou descobrir a solução. Ou meu nome não é Jorge. Ou verde. Ótimo, ótimo. Então, vão lá procurar a solução. Enquanto isso, eu entrevisto o convidado desta noite. Com certeza, senhor. DJ, bota a música! Por algum acaso eu ouvi alguém falar em entrevista? Ah, sim. Porque agora é o momento que eu entrevisto... Com sua com a entrevistadora mais bonita que o Macabrita? É, entrevista o professor Vinícius. Pode abrir as cortinas. Olá, Tim. Olá, Vinícius. Por que você não se senta? E vamos tomar algo. Pode. Então, deixa eu pedir aqui pro garçom... Jorge! Não posso trabalhar agora, chefe. Eu tô trabalhando. Mas esse é seu trabalho. Não, deixa pra lá. Georgette! 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 Cadê essa menina? É, a cerveça aqui é o... Ó, não pode ficar muito pior que o professor ausente. Georgette! Georgette! O que, senhora? Nossa, que homem. Meu Deus, que que foi esse, darling? Perdão. O que o senhor gostaria? Tem suco? Tem sim, senhor. E de quê? Manga, limão, abacaxi, laranja, laranja com bergamota, bergamota com laranja, laranja asiática com bergamota asiática. E o mais famoso de todos. O suco de água-viva da Sousa, pena do biquíni. Bom, com todas as opções, eu acho que eu vou ficar com café cafeinado mesmo, viu? Corredito. Bom, Red Bull, é pra já. Ótimo, ótimo. Não podemos arriscar que o senhor caia no sono de novo, né, professor? Claro, claro. Mas, enfim, a primeira pergunta. Então, professor, me fale. Como é que é o seu dia-a-dia aqui no colégio? Tipo, hoje ou... Normalmente? Normalmente. Ah, eu acordo mais ou menos às quatro da manhã no pintoresco bairro de Santa Tereza, quando eu venho para essa escola para dar aula para os alunos que não têm um pingo de senso comum, nem de nenhum conhecimento útil para dizer assim. Porque não é uma raiva, porque se eu encontrasse um deles hoje aqui para gritar no ouvido deles até não poder mais, como eu fiz com aquele aluno duas vezes no meu primeiro ano de escola. Então, eu soquei pra fora, é salvo. Ah, melhor você se acalmar um pouco, você ainda parece um pouco nervoso. Que tal alguma relaxante como um saquê? É, o saquê é bom. Não, só, vai ter uma boa ideia. Provavelmente nós estamos vivendo na minha festa, mas eu aceito o saquê. Você sabia do que é feito o saquê? Claro que eu sei do que é feito o saquê. É feito de arroz. Ai, meu Deus! O que é agora? Alguém me ajuda! Desmaiou de novo, homem frouxo! O que aconteceu? Eu não sei, o professor tem andado assim, sonolento. Vamos tentar acordá-lo com esse Red Bull Power Extra. Eita, não acorda mesmo! Ah, e agora? E agora? O que vamos fazer? Não sei! Nossa senhora! Ele dormiu de novo! Logo agora que estamos quase descobrindo o segredo dessa misteriosa doença. Mas então, o que vocês encontraram? Bom, nós fomos ali, né? Nós fomos procurar de novo por um computador, mas... Não achamos. De novo. Um computador. Sim. Mas então? Então nós lembramos que... Coloca aqui embaixo. Tem uma biblioteca que tem vários computadores. Aí vocês pesquisaram e descobriram que... Depois de nós atravessarmos essa bonita plateia, com a nossa tapa de invisibilidade generosamente doada pelo próprio Harry Potter... Os crimes deles acabaram e a gente não precisa mais... E ele não precisa mais, então... Então, nós fomos até a biblioteca e nós fizemos outra importantíssima descoberta. A biblioteca estava trancada. Então vocês não descobriram nada? Nada. Nove. Zero. De nada. Pica de nada. Nós descobrimos, na verdade, que as bibliotecárias desse colégio têm uma estonteante vida noturna. Vocês ficariam abismados com o que elas fazem à noite. Bom, então, Dino, eu estava ouvindo ali atrás que vocês estão oferecendo saquê por aí, e eu estava pensando... Dá saquê pra Jorge, porque Jorge ama, ama. É bem, eu também gosto de saquê, mas vocês sabiam que saquê é feito de arroz? Claro que eu sabia que é feito de arroz. Todo mundo sabe que arroz é a base pro saquê. Afinal, senão ele não seria... Seria o quê? Mas é o quê? Se liga, Jorge. Sem o arroz, o saquê não seria saquê. Mas não existe saquê sem arroz mesmo? Não, não existe saquê sem arroz. Se não tivesse arroz, não seria saquê, seria vinho. Mas pode ser qualquer tipo de arroz. Tem arroz branco, arroz negro, arroz verde, arroz selvagem, arroz arbóreo, arroz glutinoso, arroz farabonizado, arroz de xixi. E o arroz de bico? Ah, é muito bem lembrado, sr. Jorge, é muitos tipos de arroz. Pra mim, qualquer arroz é arroz. E fim de passo, sempre escove. Ai, ai, ele é o Cristina Dormindo. O dia é sem pior. Olá, Diego. Sobra que está vindo problemas com o convidado da noite? Problemas? Que problemas? Não tem problema nenhum. Está todo mundo feliz, todo mundo alegre, não é, pessoal? Para falar a verdade, não. Eu não estou alegre. Hoje, vindo para cá, o meu pneu furou. Eu estou com dor de barriga. Não tem banheiro, tá? Pequenos, maionetes. Então, eu recebi um telefonema. Minha namorada terminou comigo. E para piorar tudo. Eu moro na barra. Desculpa. Mas o seu convidado, ele parece estar... Incapacitado. Incapacitado? O que é isso? Ele só está, é... Meditando. Meditando. Sim, sobre coisas históricas e sociológicas. Pois preste muita atenção, Jim. Se o seu convidado não estiver de olhos bem abertos para o número final, esse chão estará cancelado para sempre. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah. Ah, agora o que nós fazemos? Enrola, chefe. Enrola. Tem razão. Ok, ok, ok. Então, para enrolar vocês enquanto eu penso em um plano pro professor, vamos apresentar agora o convidado musical da noite, a banda Os Integrantes!